Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou fazer algumas partes da minha geleia de brilho, porque de novo eu tentei fazer e o celular não estava gravando. Então para começar aí eu coloquei 200 ml de água numa panela e coloquei duas colheres de sopa bem cheia para poder fazer o meu creme. Aí eu mexi no fogo baixo até chegar a essa consistência, tá? Se vocês aí ficar muito mole ou muito grosso, né? Vocês podem acrescentar mais água se ficar muito grosso e se ficar muito mole pode acrescentar mais pó, porque vai depender da colher de vocês, tudo isso, né gente? Porque um tecido não é igual ao outro. Então tá aí a minha geleia, como ficou bem ralinha, do jeito que eu queria que ela ficasse, porque depois que esfriar ela vai pegar uma consistência maior. Agora essa parte aqui, tá vendo? Eu dividi em duas partes, tá? Porque eu vou fazer uma de maracujá e a outra de morango, então eu vou deixar a outra parte guardada na geladeira. Agora eu vou cortar aqui o maracujá. Primeiro eu vou tampar aqui com um plástico filme. Vou colocar em cima da pia até esfriar e depois eu levo para a geladeira, para o congelador, enfim. Porque eu vou fazer uma de brilho de maracujá e a outra de brilho de morango. Agora eu vou cortar um maracujá só, tá? Eu botei dois aqui, mas vai ser só um mesmo, porque eu não vou fazer todo ele de maracujá. Eu achei que eu fosse fazer todo de maracujá, mas não vai ser. Então num recipiente eu jogo toda a polpa do maracujá, tá? Tiro tudo para poder misturar ali. Eu vou colocando em colheradas, tá? Para poder não ficar com muito gosto forte, né? Então nessa água, essa água que eu falei 200 ml, eu coloquei 100 ml de suco concentrado de maracujá, sem não, perdão, 50 ml de suco de maracujá concentrado para poder dar um gosto mais forte. 150 foi de água, 50 de suco, deu um total de 200 ml de líquido. Coloquei 4 colheres de sopas e fui mexendo, tá? Conforme vocês viram lá no início, em fogo baixo, até ele endurecer. Endureceu, deixa ferver por 3 minutos, aí você pode apagar o fogo e já começar a preparar. Então o recheio, olha como que ficou. Ficou com uma cor linda, ficou bem amarelinho, tá? Ficou do jeito que eu queria que ficasse. E ficou muito gostoso, que dá aquele docinho e no final, aquele azedinho do maracujá. Então eu adorei, tá? E depois, eu vou pegar essa parte aí também, vou levar à geladeira para esperar todo o processo ficar pronto, bolo, recheio, cobertura para poder usar, tá? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. O vídeo não ficou muito bom, mas eu tentei trazer para vocês como foi que eu fiz, tá? Beijo e até o próximo vídeo para vocês. Tchau!